Fala meus amigos, Rodrigão trazendo aquele vídeo pra vocês caprichado, hein? Cê tá doido, piá? Pessoal, é o seguinte, ó, o Rodrigão falou aqui, é mostrar pra vocês como é que o Rodrigão vai fazer, ó A suspensão, ar e o pneu, o pneumático do banco, da TCzinha, tá aí, ó Quem assistiu aqueles vídeos anteriores, eu mostrei Essa bolsa, né, ela na mão E a válvula tá aqui, pessoal, ó, válvula mecânica A gente perguntou, Rodrigo, mas o que você vai usar pra acionar o banco? Essa válvulinha aqui, ó Ela tem o sistema pra travar, encher e descarregar o ar Tá, então ela tem três posições, beleza? Só que a posição que veio, essa chavinha aqui, é diferente da que veio do caminhão do amarelão Do amarelão é diferente, cê parece que puxa no meio, ela enche, puxou aqui, ela trava Ou não, puxou aqui, ela enche, no meio trava Não, é, no meio trava, aí pra um lado, abaixa e pro lado enche Essa aqui não, essa aqui ela é diferente Tá, já vou testar aqui pra vocês verem Ó, pessoal, tá aqui, ó Banquinho, ele fica nessa posição aqui, ó Essa aqui é pra baixo, tá? Essa aqui é a parte de baixo Ela fica assim, ó Beleza? Ela fica assim Vamos ver se a mangueirinha não dá uma ordem ali Não vai ter perigo não Tem espaço Tem espaço, Rodrigão Cê tá doido, pia? Esses vídeos ao vivo não é fácil não, hein? Soldei aqui, que eu falei que tava quebrado, pessoal, ó Eu soldei, que que eu fiz, ó Cimente foi removida a mola A mola, ela é essa aqui A mola, ela fica assim, ó Nessa posição aqui, ó Cês podem ver aquela parte de baixo lá Tá tudo com as marcas Vê se você pegar lá, ó Tá as marcas da mola E tem a parte que ela enroscava a ponta da mola Então, essa parte grande ali E a parte pequena aqui Parafusado, uma peça segurando Aí tava, isso aqui, ó É o regulador Tá? Que fica aqui dentro Fica naquela parte pra rodar E essa aqui, ó Aqui, ó Esse aqui que eu fixo a ponta da mola Já tem a parte que vai rodando Positivo Aí, o que que eu fiz? Fiz um furo aqui Ele tinha um pino, pessoal Eu tive que tirar o pino Retirar o pino e fazer um furo, tá? Vou virar aqui pra vocês verem de novo E aqui, ó E aqui, eu tive que fazer esses furos aqui Eu tinha feito esse aqui Mas não deu certo, ó Rodrigão Mira no lugar certo, hein, Rodrigão Você tá doido, tá? Tive que fazer esses dois Fiz esse furo aqui Ela ficou um pouquinho A hora que você pressionava Ficou meia torta, sabe? Aí eu peguei E rodei Fiz esse outro furo Ficou um pouquinho mais Mais certinho É O link dessa bolsinha aqui Pessoal, tá na descrição, tá? O link da bolsa E da válvula que eu comprei Porém Dá uma olhadinha no Mercado Livre Os dois eu comprei no Mercado Livre Que tem uma bolsa dessa aqui Eu esqueci de desligar o som Deixa eu desligar aqui Tem uma bolsa dessa aqui Que ela tem um engate rápido Ela é Conexão e engate rápido Essa aqui é uma manguerinha fina É bem mais ruim de De adaptar Porque, ó Tive que colocar uma dentro da outra Uma bagunça Olha só, Zé Craudio Positivo Tem uma IV Vai lá, então Tem uma IV Seu Zé Craudio Vai lá bater perna Ó Aí é o seguinte A outra conexão, se não me engano É mangueira A6 ou A8 Não tenho certeza, tá, pessoal? Agora essa aqui Essa mangueirinha fina Ela coube interna Por dentro da A6, ó E a sorte que eu tinha essa aqui E aqui ela coube Só encaixada Sem nada prendendo E não escapa Vamos fazer um testezinho Agora só pra vocês verem Encher na bolsa Vamos lá Vamos baixar aqui Põe a câmera aqui, Rodrigão O vídeo ao vivo não é fácil não, hein? Deixa eu virar esse carrinho aqui pra cá Pera aí, deixa eu dar um parzinho aqui, pessoal Ó, pessoal, ó Travei aqui apertado Tá? Então tá indo no ar já direto Vamos colocar a câmera aqui agora Ó Aí a válvula aqui funciona assim, ó Descarrega Enche e trava Então assim que tá travado Aí no meio enche E aqui descarrega Beleza? Aí no meio enche Aí eu tenho que travar Então a válvula é errada Ele é uma posição ruim de ser regular Porque você tem que puxar no meio E travar Aí beleza Aí você quer baixar Você tem que puxar tudo Aí empurra tudo Puxa tudo Empurra tudo pra travar Até acostumar, né? Aprender, ó Precisa ver certinho, ó Vamos descarregar Então a bolsa funciona no lugar da mola Vamos pôr no meio E já trava, ó Atrás já travei, ó Ó Vai enchendo, ó Vou fazer com o peso agora O Rodrigão vai pôr no chão Agora pra vocês verem, pessoal Pera aí Vamos lá, pessoal Ó, agora é improvisado o negócio aqui Vamos ver Bom Como se eu estivesse no banco mesmo, pessoal Aqui ficou durão, hein, mano? O problema é que essa vala aqui Você tem que puxar e já empurrar tudo uma vez Senão acaba esquecendo Mas funciona, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, pessoal Tá aí Aqui é pra ser a mesma coisa Tá, esse aqui Esse aqui, a perna não O pé não encosta no chão Aí eu tive que baixar a caixa Então eu já montei na TCzinha Vou mostrar pra vocês lá E o apresipado que o Rodrigão tá fazendo lá na TCzinha Então daí ele não... Aí eu peguei e baixei a caixa Tá, a TCzinha vai ficar... Vai ficar a TCzinha vai começar a fazer a TCzinha igual Rodrigão fez a cinguentinha Vocês lembram? A cinguentinha foi com mais coisa Mais... É... É... Upgrade Do que a cinguentona em algumas partes Então essa daqui vai ser uma Eu vou... Eu já tirei a parte da alavanca lá De abrir o tubo de descarga E vai ficar só no botão no mancho Depois que eu já comprei o tijolinho É... No desmancho, tá? Então tá aí, pessoal Show de bola Aí... Pra gente testar Só depois que eu arrumar o banco O banco eu não arrumei ainda Tem que desmontar E depois aqui eu já vou montar lá em cima Eu tenho que montar lá em cima E apanhar o botão Vamos lá mostrar pra vocês Que eu vou colocar o botão Beleza? A ideia é só ligar a mangueirinha E show de bola Bora lá ver A bicha velha Ó Consegui o meu Guilhermão Colocar já a torre de direção Né? A setinha Tava mexendo No Instagram Tava mostrando A caixa do banco aí Que eu rebaixei Dá pra vocês verem aqui Como é que ela ficou Essa diferença Então se eu levantar 5 centímetros Ele fica reto aqui alinhado Então eu baixei a caixa Pra ver se fica Eu testei, tá, pessoal? Antes de eu... De eu pintar tudo certinho Soldado Nós só ponteou Testei a altura com o banco Ficou massa Aí a coifona top Que eu achei, ó Do câmbio Lá na Agrícola Roca Aqui em Camorão Ela é uma paralela, pessoal Da TC mesmo Só que a bicha é grande, hein? Dá uma olhada Ficou massa, hein? Ficou invocadona Olha Ficou bem invocadona Aí é o seguinte Eu tô aqui nessa parada Da instalação já Aí eu tava aqui Coloquei Montei aqui pra fazer Se fosse uma seta e tal E Fim aqui Ligava o alerta Nada Aí cadê o relezinho original? Cadê o relezinho original, Rodrigão? Putz As grilas Perdei ele agora Perdei ele Aqui, ó Esse aqui é o originalzinho Que tá no painel Porém Não tava cafungando Tinha hora que me cafungava Tava só estralava, né? Aí eu peguei, né? Um Eu tinha esse aqui, ó Dois deles aqui Comprei uma vez errado E é relezinho de seta, ó Tá? Quatro pino E ali é quatro pino Aí eu vim aqui Pro gay O bicho velho Prac Cheguei aqui Tec E funcionou, ó, Valer Tec, tec Aqui a luzinha acendeu Falei, nossa Funcionou De repente Pof Parou de funcionar E eu senti o cheiro de queimado Até eu desligar Puxei Fritou isso aqui Pra vocês Aqui tá fedor de queimado Fritou Agora, o que que aconteceu Se tem fio com curto lá Né? Decorrer da máquina Não sei Aí o Eu coloquei outro aqui, ó Vou colocar rapidinho daí Coloquei E vim aqui E só ligava E nada, e nada O alerta não funcionou mais Isolou Não sei que queimou Aí eu peguei e liguei a chave Porque daí com a chave ligada Funcionou a seta Aí a hora que eu liguei a chave Pra um lado Funcionou a seta E pof Queimou o fusivo aqui, ó Esse fusivo aqui, ó É ligar a seta Ele tá queimado aqui, ó Eu coloquei de 10, ó Olha lá, ó Tá atorado aí, ó É ligar a seta Queimou o fusivo Então tá com curto em algum lugar Só com o alerta Não deu mais sinal de vida Aí o Rodrigão fez uma Caceta Doite, ó Aí eu vou ter que rodar Toda a instalação dela já Antes de começar a mexer De novo Porque já tem uma zebra Pode ser que é lá no CES Que vai pra sinaleiro traseiro Alguma coisa assim, né Mas aí É outros 500 Isso aí come tempo, hein, pessoal Meu Deus do céu Essas partes elétricas Come tempo Aí só falta Puxar a mangueirinha do ar Daí, puxar lá pro banco Aí, ó Olha lá O cabo de abrir o tubo de descarganta Aqui, ó Eu vou ter que fazer Alguma coisa com ele aí Que eu vou apoiar só o botão Aí depois eu vou colocar Aquele copinho Do óleo pneumático Aqui por baixo E é isso aí Beleza, pessoal? Tudo jóia? Então Quero agradecer pela presença aí Quem não é todo até aqui Quem não é inscrito no canal do Rodrigão Se inscreve Dá essa força Não esquece de compartilhar Não esquece de comentar Ajudar o canal do Rodrigão Beleza, pessoal? O Rodrigão ajuda vocês bastante Vocês também tem que ajudar o canal do Rodrigão Senão não vai, pessoal Essa plataforma é uma plataforma Que ele joga o laço no cara E marra e puxa Pra ver se o cara Tem uma memória aí Porque senão não vai não A plataforminha é Jaguara Jaguara mesmo Não ajuda não, pessoal Então Vocês tem que ajudar o canal aí Pra ver se ele consegue Alcançar mais gente aí Trazer mais inscritos Pra ter mais visualização Pro Rodrigão conseguir manter Esse fluxo de vídeo Trazer Esses vídeos Ensinando alguma coisa Mostrando, né As gambiarras do Rodrigão Senão não compensa, pessoal Eu perder tempo Porque parece que não Mas eu tô trabalhando Eu tenho que parar pra gravar Eu tenho que editar vídeo Não é fácil, pessoal Então Exige muito da gente E o YouTube Não retorne aí o suficiente Pelo serviço da gente Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida aí Pergunta Segue o Rodrigão no Instagram Por lá é mais fácil Da gente conversar Mas não deixe de seguir Aqui no YouTube, tá, pessoal? E A hora que eu vou arrumar Que eu arrumar o banco E eu colocar lá Daí não Rodrigão vai testando E vou falando pra vocês Se ficou bom Se não ficou Se compensa Se não compensa Daí fazer O banco pneumático Beleza, pessoal? Então é isso aí Fiquem todos que gostam Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui É, Rodrigão O vídeo de ouvir Não é fácil não, hein? Você tá doido, Pia? Até mais, pessoal